Fala aí pessoal, fazendo mais um vídeo, dessa vez falando do Dan Electro, o Asab Distortion. Imagina que esse vídeo vai ser longo, porque esse pedal tem bastantes configurações. Então vamos lá, eu deixei, ele tem cinco nobs, ok? Level, o tom, o tipo de equalização, o quanto você quer de efeito mixado e a distorção propriamente dita. Ele ainda tem duas chaves de acionamento aqui, uma por efeito de distorção e outra por um boost. E atrás ele tem o quanto você quer de boost, cinco ou dez decibéis e qual o tipo de captador que você está utilizando na guitarra, handbunker ou single. Imagina que na posição do meio, como a chave tem três paradas, seja nenhuma das frequências acentuadas. E dentro dele ainda tem uma mini chave para acionar um delay, desse slapback bem rapidinho, só para dar um ambiente. No momento está sendo um delay, ok? Como só acertar o volume, eu já fiz isso, mas parece que eu ligo a câmera, eu acho que está sempre com ruim o volume. Então vamos lá. Ainda não defini um roteiro exato de como eu vou mostrar esse pedal, mas eu acho que a primeira função que é interessante é a função de mix, porque você define o quanto mais drive. Então aqui junto com o drive você consegue ouvir o som líquido da guitarra. Você consegue ouvir a guitarra limpa por trás. Se eu fechar aqui o mix inteiro, só aí trouxe o sinal limpo. E eu vou definir o quanto eu quero de drive. Então tem uma sujeirinha ali atrás, estava no meio. Então se eu colocar inteiro o nodo de mix, só o meu som limpo fica só o drive. Então, eu vou definir o som líquido da guitarra. Então eu achei interessante já começar com esse nome, porque para efeito do teste ele vai ficar o tempo todo em 100%. Eu não quero o som líquido da guitarra junto com o drive. Ele está ajustado para funcionar só a parte de drive passando, ok? Então, esse foi o captador do braço, meio e ponte, com a primeira curva de equalização selecionada. Vamos selecionar a segunda. Lembrando que os demais controles estão todos em 12 horas, tanto o volume quanto o tom e a distorção, beleza? Então, coloando meus autores de equalização, braço. Vamos selecionar a segunda. Vamos selecionar a segunda. Vamos selecionar a segunda. O que é isso? Curva 3 de igualização. Curva 3 de igualização. Curva 3 de igualização. Curva 4 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 de igualização. Tava em 12 horas, vou jogar para 9 horas, então a gente vai trabalhar com menos ganho e eu vou tentar fazer isso aí com os mais rápidos para poder cobrir todas as curvas de frequência, ok? Curva número 2 Curva 3 E curva número 4 Voltando para a curva 1, subindo o ganho para 3 horas Curva número 4 Curva número 2 Curva número 3 Curva número 4 Curva número 4 Curva número 4 E voltando para a curva 1, subindo o ganho máximo Então essa é a maior quantidade de distorção que você vai conseguir com o pedal, ok? Curva número 4 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 Vamos lá. Corva número 3. Corva número 4. Corva número 3. Corva número 3. Corva número 4. Corva número 4. E agora assim, quatro. E agora assim, quatro. Então, com relação ao ganho, nós já vimos todas as chaves de equalização. O ganho no máximo. E eu vou acionar aqui então a chave de Rambunker ou Symbol. Eu vou ter que olhar porque é muito pequenininha. Coloquei no módulo do Rambunker e vou tocar nesse mesmo ajuste. Não vou ficar repassando todos os ajustes porque ele está com todo o ganho. Chave de equalização 1 e agora com a chave Rambunker acionada. Ok? Se eu trocar a chave aqui, a gente vai ver agora com o fio. Então, está no meio de novo. Esse já vai para o single. Confesso que eu senti diferença da Rambunker para o meio, mas não senti diferença do meio para o single. Então, estou voltando para o meio. Vou demonstrar o boost. Então, você está tocando a base. Não sei se o nosso lugar vai captar porque ele está tocando. A chave de comprimir o som. A chave de boost está em 5 decibéis. Se eu jogar para 10, vai ficar bem absurda a diferença. Aí eu acho que o celular não vai captar. A chave de boost está em 5 decibéis. A chave de boost está em 5 decibéis. Então, eu acho que é uma função muito interessante e bem inteligente de estar agregada no mesmo pedal. E só para dar uma ideia do que era a mini chave, vai dar um chave porque o cabo é curtinho. Acionei, então, o slapback, o delayzinho que tem atrás. É bem longuês, é muito sutil. A chave de boost está em 5 decibéis. E para fechar o vídeo, não tenho a intenção de colocar as carras com um single coil nesse vídeo. Como eu disse, eu acho que a proposta do pedal não é essa. Mas eu acho que tinha tudo a ver em linkar esse pedal com uma das sete cordas. Porque é um pedal que tem uma... Ele tem uma brutalidade natural. Acho que ele está na sala de um quarto de volta do tensor. Mais... Então, esse é o nosso link com ela, ok? Com o pré-ativo, não vou demonstrar todos os sons. Vou pegar só o mais pesado e mostrar as quatro atualizações, ok? O pré-ativo da guitarra, tá ligado? Então... Deve ficar maldoso. Deve ficar maldoso. Deve ficar maldoso. ... Deve ficar maldoso. Deve ficar maldoso. Se inscreva no canal. 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 E a última chave de... Equalização... Se inscreva no canal. E só para desencargo de consciência mesmo. Tirando o delay. Então vocês terem uma noção. Só desligar o pré da guitarra. E dá uma reajustada nos médio... E aí... 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 E aí...